Vai começar com qual? Eu vou começar com o Coral de Anjos Oh, legal! Bebê, paraíso! O Coral de Anjos cantou Uma linda canção de amor Canção que falava pra mim Que iria ter fim em minha dor Iria ter fim em minha dor Depois vieram os querubins Arcanjos e os serafins Dizendo que o meu coração Dormia em nuvens de paixão Que bonito, né, Dela? Sabe tudo! É, tá comigo! De paixão E quando me dava por mim Meu sonho reinava no céu Ouvia o som de Clarins Cantava em tom de Gabriel Os angelicais tamborins Trilhavam estrelas pra mim Caminhos de felicidade E na proteção de Miguel O reino de Deus era flor Aí foi que Emmanuel Sorrindo nos abençoou Ganhei um novo coração E o teu coração me ganhou Um coral de anjos cantou Uma linda canção de amor Ah, que beleza! Lindo! Que música linda! Maravilhosa! Essa música foi um grande sucesso Nos anos 90... Ele é 2000, 2001, por ali... Mas é muito bonita! Gravação do Grupo Sensação... Que linda! Acho que ela é a Gen цissance de Deus! O que é isso?